A maratona de estudos de mais de 7 milhões de alunos em todo o país será testada neste sábado e domingo. Em Varginha, os alunos de um cursinho pré-vestibular estudaram cerca de 8 horas por dia para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova do Enem, eu acho que a dificuldade maior é não você ter o conteúdo e estar preparado para a prova. O problema maior é você ter muito pouco tempo para resolver tantas questões. Enquanto o Bruno concorre a uma vaga no curso de Medicina, Daniel quer ser pesquisador em Física. Já é a segunda vez que eles fazem a prova. Mas esse ano eu estou mais tranquilo porque eu tive mais tempo para me preparar. Eu acho que o Enem, nesse caso, eu tenho me dedicado de maneira equitativa às demais matérias, inclusive a redação, especialmente a redação. No sábado, a partir da 1 da tarde pelo horário de Brasília, os alunos terão 4 horas para fazer 45 questões, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. As disciplinas também agora estão integradas muitas vezes numa mesma questão. O aluno tem que ter uma visão, naturalmente, ao mesmo tempo conhecer o conteúdo das diversas disciplinas, história, matemática, geografia, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber relacionar esse conteúdo com o seu dia a dia, com a realidade, com aquilo que acontece no nosso país, na nossa sociedade e fora também do nosso país. E os textos da área linguística se centram num ponto. São os níveis de linguagem. Há um jogo entre linguagem culta e linguagem coloquial. E, normalmente, as respostas caem num ponto apenas. A ideia de que é preciso respeitar a linguagem do povo, a linguagem simples, e que não há uma língua certa, correta gramaticalmente, apenas, mas há formas de comunicação. No domingo, no mesmo horário, são 5 horas e meia para as provas de linguagens e códigos, matemática, além da redação. A redação, na minha opinião, é a maneira mais poderosa de analisar a habilidade de uma pessoa na manipulação de ideias. Então, eu tenho me dedicado bastante a isso. O tema será sobre um assunto social relevante, um assunto que tenha diretamente a ver com o dia a dia do brasileiro. e, independente do tema, do assunto ou do tema, é importante que o aluno faça o seu rascunho, organize o seu texto, apresente com um tema do tipo jornalístico mesmo, o que aconteceu, quando, onde aconteceu. Faça uma pequena ampliação e a introdução está pronta. No desenvolvimento, o causa e consequência é o esquema mais conhecido e, fundamentalmente, na conclusão, é preciso um encaminhamento de solução. Um encaminhamento de solução, que, normalmente, em temas sociais, cai em cima da ideia da educação. O Enem é utilizado por centenas de universidades em todo o país para selecionar os futuros estudantes. A prova acontece uma vez por ano, mas a seleção pode ser feita pelas universidades duas vezes ao ano, uma em janeiro e outra em julho, dependendo de cada instituição. No sul de Minas, utilizam a nota do Enem a Universidade Federal de Alfenas, com os campos em Varginha, Poços de Caldas e em Alfenas. O Instituto Federal do Sul de Minas, com campos em Machado, Poços de Caldas e em Confidentes, além das Universidades Federais de Lavras e de Itajubá. Eu estou focado mesmo no que eu quero e eu pretendo fazer medicina. Para fazer as provas, os estudantes devem ficar atentos quanto ao horário. De preferência, devem chegar com meia hora de antecedência e não devem esquecer a caneta esferográfica de tinta preta, um documento oficial com foto e o cartão de confirmação. e não devem ficar atentos quanto ao horário.